Agora veja como ficou a bancada dos deputados federais eleitos aqui em Pernambuco. Um dia após a eleição, o deputado federal André Ferreira, do PL, começou a segunda-feira falando com apoiadores e agradecendo a vitória no primeiro turno. André foi reeleito para o segundo mandato na Câmara Federal em Brasília, com 273.265 votos. O deputado federal mais votado em Pernambuco em 2022. A gente avalia com muita alegria, primeiramente agradecendo a Deus e demonstra isso que o nosso trabalho em Brasília, o nosso mandato de quatro anos que nós estivemos lá em Brasília, com muito trabalho, deu resultado. Dando resultado, foram os votos que saíram na urna agora, sendo o deputado mais votado em Pernambuco. André Ferreira já foi eleito três vezes vereador do Recife e uma vez deputado estadual. Agora reeleito para a Câmara Federal, pretende repetir o trabalho realizado junto aos municípios, principalmente do interior do estado. A gente teve um mandato muito propositivo, né? Eu fui um dos deputados que mais ajudou os municípios pernambucanos, tendo interlocução com o governo federal. Foi vice-líder do governo do presidente Bolsonaro, teve essa oportunidade de ser vice-líder do seu governo. E com isso abriu muitas as portas para poder ajudar muitos municípios pernambucanos. Eu sou autor de uma lei que beneficiou só em Pernambuco mais de um milhão e meio de famílias, tendo a sua redução da sua conta de energia. Então, esses foram importantes projetos, importantes causas que nós fizemos lá em Brasília, que deu também esse grande resultado nas urnas de Pernambuco. Das 25 vagas de Pernambuco na Câmara Federal em Brasília, 14 deputados conseguiram a reeleição. 11 são novatos na casa. O partido com a maior bancada pernambucana é o PSB, com cinco deputados. Com a votação expressiva em Pernambuco, o PL tem a missão agora de ser o principal palanque para o presidente Jair Bolsonaro na tentativa de reeleição contra o ex-presidente Lula neste segundo turno. Agora é a hora de trabalhar pelo governo do presidente Bolsonaro, trabalhar bastante para a recondução dele agora para a presidência da República.